Se você viveu na década de 90, viveu sim, né? Se você já bebia cerveja na década de 90, você conhece essa musiquinha aí, né? Então, vamos fazer uma igual, ou pelo menos tentar? Então, vamos fazer uma igual, ou pelo menos tentar? Então, vamos fazer uma igual, ou pelo menos tentar? Então, a cerveja de hoje, nós vamos falar sobre uma Dunkelbox. Uma cerveja bock, seja lá o que vocês entendam por cerveja bock. Que ela é um estilo alemão, mais maltada, mais alcoólica, e que na década de 90, fez a festa da juventude. E eu estava lá. Essa cerveja era esperadíssima no inverno, porque além de ser uma cerveja diferente, ela tinha uma cor bonita, ela tinha um sabor diferenciado. Naquela época, as cervejas comerciais ainda eram boas, tinham boas cervejas. Não tinha tanto adjunto, às vezes tinham mais sabores. Mas era um pouco da mesma coisa, né? Uma Skol, que era a cerveja que a gente achava boa. Era igual a Antártica, que era igual a Brahma. Tinha o diferente que era a Serra Amal, tinha uma Bohemia. Não tinha, sei lá, Petra, não Petra nem tinha, a outra lá do Pará, esqueceu, não, foda-se. Mas, basicamente, eram todas American Lagers. Nem eram as Light Lagers que vieram depois. Eram um pouquinho mais, umas Lagers mais qualificadas, digamos assim. Quase tudo a mesma coisa. E tinha uma outra coisa diferente, como a Caracu, que era uma cerveja da hora, muito gostosa. E aí, um dia, a Kaiser lançou a Kaiser Bock, numa pegada assim de cerveja para o inverno, mais alcoólica. Nem sei se era muito mais alcoólica, eu não me lembro mais. Mas a gente adorava a Kaiser Bock, adorava. Eu, puto, era fã. Era mais cara, na época a gente não tinha um pardal para dar água, mas, cara, chegava no inverno. A gente queria muito tomar a Kaiser Bock, então se virava para pagar. Era muito bom. E a gente tomava autosboid em Kaiser Bock. E essa musiquinha nunca mais saiu da minha cabeça. Infelizmente, a cerveja foi descontinuada. A gente não ouvia mais. Não lembro quando é que foi que ela parou de ser produzida. Mas ficou aquela saudade. Conversando lá com o meu amigo Patricão, lá da Breja Box, cujos contatos estão aqui embaixo. E é a pessoa de quem que mandou para mim os insumos para a gente fazer essa cerveja. Então, essa receita você encontra todinha lá na Breja Box. Além da receita, diversos outros itens para você fazer a sua cerveja. Desde equipamentos até os insumos. E uma consultoria técnica ou curso, porque o Patrick também dá aula lá. A turma dele, ele o sargento. Lá na Breja Box, nas duas unidades da Breja Box. Você encontra essa receita lá com o kit completo. Beleza? É só você pedir para ele a Dunkle Box do Assis. Do Assis, nada. Nós fizemos junto. Vamos falar aqui rapidão sobre o BJ de CPU. Vou falar olhando para o computador, porque eu vou decorar essa porra. Mas, basicamente, a Dunkle Box é uma cerveja lager. Uma cerveja lager mais escura, que ela enfatiza um pouco mais as qualidades dos maltes. Ela tem um pouquinho mais de maltado. Pouca coisa de torrado. Pouca coisa. O que eu me recordo da época, daquilo que eu tomava, que a gente tinha como referência. Ela não tinha o tostado. Mas a cor, a cobreada para o vermelho, assim, entendeu? E um fundinho, assim, de tostado, né? Pouco doce. O aroma bem maltado. Notas de pão. Se eu tenho aparência de cor suave, cobre até marrom. É o que eu já falamos. O sabor é rico e complexo. Com alguma coisa de reação de Marlar. Isso é importante para dar aquela pegadinha no paladar, né? Aquele corpo gostoso na boca. Aquele corpo, assim, que quando você está no inverno, você quer cervejas mais pesadas, né? Um pouquinho mais de corpo para que você sinta um pouco do álcool, assim, né? Não é aquela coisa do álcool desprendendo na sua cara. Então, ela tem um corpo de médio para alto ou de médio para médio. Com uma carbonatação moderada para alta. Ela tem que ser um pouco refrescante. Mas, a broncação média para alta não. É média para médio também. Fica ali. Não é muito nem para cima e nem para baixo. Eu não fiz decocção. Mas, é uma cerveja que você pode usar decocção. É uma cerveja de alta gravidade. Podemos chamar assim. A AGD, ela é entre 64 e 72. Entre 64 e 72. A FG, entre 13 e 19. Aí, varia um pouco do que você espera da breja. A lupulagem, apesar de você ver, não é uma cerveja que ela tem uma FG baixa. Então, não é uma cerveja assim com ultra-dentability, apesar de poder ser. Se você conseguir chegar lá no 13, ela fica uma cerveja bem bacana. Só que bem alcoólica também. A lupulagem, ela fica ali entre 20 e 27. Quase desse range aí também da OG e da FG. Quanto mais doce, você puxa mais para o lupulado também. Para dar uma equilibrada. Não ficar um negócio muito adocicado. A cor é entre 20 e 27 e SRM. Eu sou mais chegado para o final, mais para o 27. Para ficar mais para o vermelho do que para o cobre. Eu acho muito mais legal. Essa é a lembrança que eu tenho desse estilo na época. Entendeu? E o teor alcoólico entre 6.3 a 7.2. Se você pensar que na época a gente tomava cerveja de 4,5. A gente começava a tomar cerveja de 6 e pouco. 6,5. Cara, era praticamente o dobro do álcool que a gente tomava. Então, assim, é uma cerveja muito bacana. Que eu gostei muito. Marcou muito a minha juventude. E que eu fiquei muito feliz em ser convidado para a gente fazer. A gente trocou uma ideia e falou. Cara, vamos fazer uma boc. Vamos fazer uma boc. E aí fizemos. As considerações sobre o que eu fiz. A cerveja é pesada. Vocês vão ver a carga de malte aí alta. E essa cerveja foi o ponto de virada da minha decisão. De virar um exebrewer. Por quê? Vocês vão ver. Que eu sempre que eu vou fazer uma cerveja de alta densidade. Ou com muito mais volume do que eu preciso. Na panela que eu tinha. Que é a Stark Ball em 40 litros lá. Eu tinha um certo problema com a recirculação. Ela tem uma capacidade limitada ali. Devido ao sistema. Aquele sistema de filtragem, né. Assim. Contínua. Mas com tubo de malte. Aquilo é um tubo fechado. Então ele tem uma capacidade máxima ali. De volume de malte. Você pode colocar lá dentro. Essa panela especificamente. Para fazer 40 litros. Eu posso colocar até 12 quilos de malte. Mas as experiências com 12 quilos de malte. Foram meio traumáticas, né. A bomba, dependendo do GIST. A bomba não consegue empurrar. A bomba é forte, né. Ela fica empurrando o malte para cima. O moço para cima. Se a cama está muito fechada. A pressão é tão forte. Que ela. A borracha que veda. A parte inferior. Ela solta. E aí. A bomba fica empurrando. Mas ela não sobe. Ela acaba saindo por baixo mesmo. Então não circula. Então você tem que desligar a bomba. Soltar aquela peça. Tirar o cesto. Com 12 quilos. Mais. Sei lá. 10 de malte. Fica uns 20 quilos. Aquela porra. De moço e mais de malte. Fica uns 20 quilos. Aquela porra pesada pra caralho. Colocar o. A borracha de novo. Embaixo. Que saco. Aquela porra quente pra caralho. Você tem que conseguir colocar a borracha. Aí você tem que acertar os buraquinhos. Porque não dá pra você desfazer. Tirar todo o malte. Colocar tudo de novo. Eu tento fazer isso. Na mão. Então sem conseguir enxergar. Eu tenho que acertar o buraco da redinha aqui embaixo. Encaixar. Subir lá. Acertar o buraco de cima. Encaixar de novo. E rezar pra aquela borracha não soltar outra vez. Veja só. Isso não é um problema desse equipamento específico. Eu não estou falando mal da SB40. Eu estou falando que esse sistema me limita. Fazer coisas com maior volume. Não é um defeito da panela. É uma característica do tipo de panela. Se eu trocasse por outra marca. A Braummeister por exemplo. Provavelmente eu teria o mesmo problema. Provavelmente eu teria o mesmo problema. É o mesmo sistema. Então. O que eu fiz. Porque eu já tive alguns perrengues desses. Quando eu fiz minha RIS. Quando eu fiz uma outra breja que eu não me lembro agora. E dessa daqui eu falei. Cara. Eu não vou passar perrengue de novo. Eu peguei minha panela. Outra panela que eu tenho de novo. Com torneirinha. Meu saco de voal. Peguei mais ou menos um terço da carga de malte. Da receita. Coloquei nesse voal. E fiz um biabe. Vamos dizer assim. Com recirculação. Junto com a panela da SB40. Mas vocês vejam. É uma gambiarra do caralho. Funcionou. Eu não posso reclamar. Mas. Eu não. Cara. Não é o que a gente. É. Deve fazer. Não é o que a gente espera fazer. Quando você tem um equipamento. Ajeitado para a sua realidade. Você espera que você consiga fazer qualquer coisa com aquele equipamento. O equipamento. Ele é muito bom para outras aplicações. Essas de alta gravidade. Para mim não dá. E eu sou um cara que. Gosto de fazer cerveja de alta gravidade. E. Como eu adquiri. Recentemente. O fermentador. Alto refrigerado. Do Ezebriu. Também. O EF70AR. Que tem um vídeo aí. Daqui a pouquinho. Falando da minha experiência com ele. Ele é um fermentador para 60 litros. Então para eu fazer 60 litros com a SB40. Eu tive que fazer no mínimo duas brassagens. Então sim. Para mim está fora. Esse foi uma virada de chave. Para eu conversar com o Ezebriu. E adquirir a nova panela que eu vou usar. Nas próximas brassagens. Que aliás eu estou usando. Vocês vão ver os próximos vídeos. Que é a K100 Wi-Fi. Que é uma panela que já tem uma capacidade de malte. De até 20 quilos. Ou 22 quilos. Agora eu me recordo certinho. Vamos falar que é 20. É praticamente o dobro do que eu tenho hoje. Então ela faz entre 30 e 85 litros. Para mim cara. Está ótimo. Foi daí que eu resolvi mudar a chavinha. E trocar o equipamento. Não é por nenhum defeito da SB40. Não é por nenhum problema com a marca. Ou com a qualidade do produto. Não. Não é. É porque essa panela nova. Na minha opinião. Ela é muito mais versátil. Preço por preço. A K100 eu acho que é até mais barata que a SB. Só que ela é muito mais versátil. Ela consegue fazer volumes menores. 25. Até volumes bem maiores. Que é algo que eu não consigo fazer na SB40. Eu teria que comprar uma panela maior. Lá da Efect Ball. E para ficar no mesmo sistema eu resolvi trocar. Então se você também quer um equipamento muito mais versátil. Com uma eficiência tremenda. E que tem condições de pagamento muito top. Entre em contato com a Ezebrew. Use esse cupom de desconto aqui. O Ezeacis. Você vai ter condições especiais. Tanto no preço como no pagamento. Tanto na panela. Quanto no fermentador. Quanto em qualquer acessório. Ou qualquer equipamento da linha deles. Inclusive para quem é da região ali. E queira adquirir os produtos da loja de ensinos deles. Também tem esse desconto. É válido. Ok? Fiquem com a braçagem aí. Que eu vou mostrar para vocês. Como é que foi o perrengue de braçar. O perrengue que eu digo assim. É um trampo. Porque eu tive que fazer uma gambiarra. Mas o resultado foi ótimo. Beleza? Abração. E até daqui a pouquinho. Hora que nós vamos provar a breja que está aqui. Esperando para a gente degustar. Bom, vamos lá. Eu já tinha deixado tudo pronto aqui. Água separadinha. Esmaltos moídos ali. Água de lavagem aqui. Então eu já vou botar para aquecer aqui. Porque são oito e meio da manhã. Eu acho. Pouco menos que isso. Eu já acordei. Então eu já vou começar. Só que nós vamos fazer uma mudança de estratégia. Porque sabe como é que é. Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Vai muito malte nessa receita. Muito. Então vamos falando aí de doze quilo e meio. E a panela pega até doze. E a vez que eu fiz lá. Arris. Vocês viram o sofrimento que foi. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha panela ali. Vou meter um voal nela. Vou pegar uns três quilos de malte. Vou cozinhar no fogão. Vou esperar essa água aquecer. Essa água aquecendo aqui. Eu vou tirar uns dez litros daqui. E... Faço o mexinho. E levo pro fogão. Dez litro ali. Ele vai de boa. É... A água de lavagem eu vou separar. Que tá ali dentro eu vou separar. São dez litros ou onze litros de lavagem. Eu vou tirar. Vou colocar no outro recipiente. Depois do mexinho. Depois do cozimento. Aí. Jogo tudo aqui dentro pra ferver. E boa. Fazer assim. Porque sabe como é que é. Não quero perrengue com entupimento. Eu não tô com saco hoje não. Aí ó. Aqui tá tranquilo. Tá circulando bem. Já entrou não. Vai entrar no beta-milase agora. 60. Já entrou. 65. E a outra lá ó. Separei aqui. Mas não vai ter jeito não. Tem que ser água de lavagem. Porque... Falta água não. Serpentina. Então não deu certo. Eu tive que pegar água de lavagem. Colocar aqui. Aqui ainda tá chegando ali. Nos 50 e poucos graus. Aí eu vou colocar a estante de malte aqui. Porque lá já deve tá uns 10. 10. 11. Deixou um... Bora. Lá na minha descrição no Instagram. Fala que eu sou raleiro. Não sei o que. Lá a gambiarreira. E as pessoas criticam. Mas gambiarra só as soluções técnicas de quem conhece o assunto evita problemas futuros. Olha aqui. Escolhi um momento errado. Porque a bomba vai parar. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar a nossa solução técnica. Falei... Lembra que eu tava com problema de volume? Então né. Eu coloquei o biabe lá. Só que aí eu falei. Porra. Depois não vai filtrar. Depois não vai ter problema. Sei lá. A mostura vai ser diferente. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha bomba de reciculação. Eu já uso ela mesmo. E... Eu já fechou um pouquinho aqui. Porque... Senão fica muita água ali. Coloquei ela aqui pra tirar da panela. O biabe. E devolver aqui dentro para a panela de mostrura. Lá eu abri a válvula. Então tá caindo muito na vida. E ela fica circulando. E tem uma grande vantagem. É... Agora é o filtro nosso. Antigamente eu não tava conseguindo filtrar. Entendeu? Agora deixa eu regular as válvulas aqui. Porque tá vindo muito aqui. E pouco aqui. Muito aqui e pouco lá. Segundo aqui é deixar essa no talo. Viu que ela é mais ou menos empinadinha assim. Aí eu fico com volume bom aqui. De reciculação. Bem devagarzinho. Abri um pouquinho mais. E a gente vai filtrar isso aqui todo. Tô chupando o mango. Nem precisa desligar não. A bomba desliga lá. Mas aqui fica circulando. Porque ali tá por gravidade. E aqui é independente o motor. Então ligando ou desligando não faz diferença nenhuma. Só não posso deixar faltar água. Na serpentina aqui. Só controlar direitinho o fluxo lá. Aí dá problema. Não é o caso. Ó. Ele tava 1055 na hora do teste do iodo. Só que as alfa... As beta-milases. As alfa-milases ainda tinha muito. Tá aí com quase 20 minutos. Eu achei que tava abaixo. A OG. Prefegura. Continuei ali deixando circular. Já chegou em 1060. Vou esperar mais um tantinho, né? Porque um pouquinho de álcool a mais não faz mal pra ninguém, né não? Tá bom já. Já foi. Já tá com 1060. Vamos para o Mexalte. E aí a gente remove esses grãos. A cor ficou show. Ficou belona. Uma cor muito bonita. Olha aí, ó. É louco, bicho. Pesado pra porra. Mas saiu. Tá aí. Deixar ele drenar um pouquinho agora. Pra partir pra fervura, né? São uma hora e meia de fervura. Os zucos já estão separadinhos ali. Agora. Aconteceu uma coisa estranha aqui. A densidade de pré-fervura ficou ok. Mas o volume ficou muito abaixo. Era pra ter 46. Ficou 40. Então. Eu tô. Adicionando mais água aqui. Aproveitar. E fazer a lavagem. Já que eu não. A água de lavagem eu tinha usado pra fazer lá no Biabão. Então eu tô fazendo lavagem aqui com 6 litros. É uma bosta. Mas eu não esquentei a água. Tá passando aí na cama quentinha. Já vai. Putz. Vamos ver o que que dá. Pelo menos o volume vai tá certo. E a densidade deve recuperar um pouquinho aí. Dos açúcares. Que estão aqui no malte. É. A retenção nos grãos aqui. De água nos grãos. Tava bem maior do que eu esperava. É. Eu lavei. Botei aqui 6 litros. Lavei. Aí eu medi. Ainda ficou. Um litro e pouco abaixo. E a densidade subiu pra 1.065. Então botei mais 2 litros. Aqui. Então lavei com 8. Talvez seja a absorção nos grãos aí. Não sei. Estranho. Mas beleza. Agora tá ok. Vamos. Vamos seguir em frente. Vamos partir pra fervura. São. Uma hora e meia. Deixa eu apitô aqui. Vamos jogar os 50 gramas. Do Tethnanger. Tethnanger. Já nos primeiros minutos. Ele tem o alfa ácido baixo. Não é pouco amargor. Mas tem um perfil bacana. Ó. Começou. Começou os monstros. Deixa eu cuidar disso aqui pra não fazer merda. Já apitou ali. Segundos. Tô filmando outra coisa. Mas é aí. Mais um saquinho de Tethnanger. 20 minutinhos pro final. E agora eu vou começar a arrumar as coisas pra limpar. A hora que eu começo a arrangar a pita bagaça que acabou. Ah. Vamos resfriar. Vai. Eu não vou lavar essa praia agora não. Vou jogar água quente ali dentro e deixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Vou colocar um pouquinho mais, né? Preciso ir lá fazer o outro ferro pra ele. O outro ferro. Desse aqui. Olha que cor mais linda. Calma que depois eu tiro foto. Olha que cor mais show. Tá com isso. O que foi? Salto. Olha pra lá. Tá filmando? Tô. Tudo bom. Pode passar. Vai lá dentro. Tá soltando a bicha aqui dentro. Tá bonita, hein? Rimpinho. Só que tá tudo sujo agora. O musco está absolutamente lindo. Tô fazendo aqui já uma aeração meio forçada. Mas... Hã? Não. Não fiz aqui mais não. Tá? Não, filha. Não é pra ser rápido. Meu Deus, dá um trabalho. É uma delícia, mas dá um trabalho. Olha. O que tem de gostosa tem de teimosa. Olha esse belo cone de trube. Vou diminuir um pouquinho a vasão pra puxar devagar. Porque senão vai fazer muita sujeira lá. Mas dá uma olhada nesse cone de trube, ó. Que coisa linda, hein? Hã? Show de bola. E aí lá. Bom. Agora nós vamos oxigenar o musco. São seis horas da tarde. Exatamente seis horas da tarde. Eu coloquei o... Eu coloquei pra resfriar. Eram três da tarde. Estava a trinta e sete graus. Agora nós estamos às dezoito. Ou seja, exatamente três horas depois, ele está em dezessete. Então eu vou aproveitar agora. Vou erar esse musco aqui. E depois eu... Depois eu não colo a levedura. Vai ser difícil mostrar pra vocês. Porque eu tô subindo uma escadinha. Eu não sei se aguenta o meu peso. Tô com medo da porra de forçar minha bancada aqui com mais peso. Então vamos lá, neném. Vamos botar um pouquinho de oxigênio aqui. Deixa eu colocar aqui. Temporizador. Três minutos. Dois minutos. Iniciar. Olá, doutor. Acabando o oxigênio. O oxigêniozinho está indo pro vinagre. É hora de dar outra carga. Eu acho que eu só dei duas cargas nesse oxigênio desde que eu comprei. É isso aí, moçada. Não vou ficar perdendo seu tempo, não. É pra vocês verem aí. Uma das últimas etapas. Vocês não vão ver porque tá escuro. E eu não consigo prender do sol acender o LED. Vamos tentar acender aqui. Pera aí. Ficou errado o meu chapéu de caipira aí. Enquanto eu... E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, ó. Vou botar um oxigênio pra esse... Esse mostro bonito. Tá acabando aqui o meu oxigênio. Tá no vermelho. Vamos lá. Tá chegando nos 16 graus. Com 12 a gente no cu. Então vamos aproveitar esse tempo aqui. Depois a gente volta. Ops. Ó, 15 pra 7 da noite. O bichinho tá aqui, ó. 13 graus. Agora aqui, ó. 7.2. Pera aí, buscar os dois. Eu não falei sobre isso aqui. Mas é do... O Wi-Fi. Não vou falar sobre isso agora. Mas depois a gente fala. Então tá chegando. 4 horas. Quase 4 horas pra baixar. De 37 pra 12. 25 graus. Bom, né? 7.6. Uma colher de levedura. E ele tá passando pra próxima etapa. Vai ficar aí 4 dias. A 12 graus. Esse aqui é o set point. Esse aqui é onde ele tá. Vai buscar os 12 graus aí. Beleza? Agora vamos acompanhar essa beleza por aí. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Uma semana depois que eu coloquei ela pra fermentar. Coloquei pra fermentar no Domingo, né? Olha aí, ó. Subindo aqui pra... Pra... Já aceitiu. Já tá no... Já fechado lá a pressão. Já chegou em 2018. Mais de 77% de atenuação. E se a gente começa a carbonatar. É espetacular, hein? Bom, e eu que descobri que o microfone estava desligado, né? Então, eu vou tentar narrar o que eu estava tentando dizer ali. O que eu disse pra vocês. Eu tava dizendo que como a luz que eu uso aqui é frontal, ficava difícil de vocês verem a cor da cerveja. Então, eu tenho a antena do celular pra vocês verem como que tava linda a cor da breja. Olha só. O vermelhão. A cor tava sensacional. Essa cerveja, ela tava já uns 20 dias ou mais descansando também no barriozinho. Então, ela tava muito limpa. Note o... O perfil da espuma, uma corzinha creme, densa, bolinhas fechadinhas. Olha que coisa mais linda da área de cerveja. Tava muito, muito bonito. Está, né? Não acabou ainda. Eu não sei o que eu tava falando. A família tá falando mal de merda. Paquenando a breja. Falando alguma bagulinha qualquer. Pega o cheirinho do isso. Não lembro mal o que eu falei. E tava ali tentando mostrar pra vocês como tava pro bacana. E agora a gente foi para a degustação. Um aroma maltadinho. A boca, ela foi surpreendente. Porque quando a gente provou ela aqui. Até vocês tão vendo aí nas resenhas que eu tô soltando. Foi ali que a gente provou. Ela tava com uma sensação doce. Ela tava parecendo uma byline. E por incrível que pareça, ela evoluiu muito. Uns 15, 20 dias que ela tá aí. Talvez até um pouquinho mais. Talvez até um mês que ela tá parada aqui. Ela evoluiu demais. Ela tá com a sensação de boca agora bem gostosa. Mais seca. Não sequinha. Mas não tá parecendo mais aqueles 1019 que ela tava na cor. Tá parecendo aí mais pro 1016, 1014, 1015, por aí, sabe? Uma retenção de espuma boa. Um perfil um pouquinho toffee, assim, sabe? Sem ser adocicado. Mas que dá um calor na boca. A cerveja ficou realmente muito bonita. E tá evoluindo, cara. Surpreendentemente, ela tá evoluindo. Ela vai ficar mais uns dias aqui. Eu vi um pouco pro Patrick lá. Acho que ele deu uns 10 litros. Me sobrou mais uns 10 litros aqui. Vamos ver se a gente tinha tomado. Ela ficou um perfil bacana, cara. Ó. Vermelhinha. Corzinha creme. Um corpo médio alto na boca. Você não percebe a lupulagem. Um aroma um pouquinho leve de toffee. Na minha opinião, ela não lembra muito a Kaiser Bork que eu tomava. A Kaiser Bork era mais seca. Ela tinha um perfil mais seca do que esse daí. A cor também ficou mais escura do que eu me recordo. Mas ficou um vermelho bem bacana. E resumidamente, cara. A cerveja ficou surpreendentemente boa. Se eu melhorar aí o pit rate da fermentação, talvez ela fique mais seca e tenha um perfil sensorial mais próximo daqueles que eu lembrava lá do passado. De qualquer forma, a cerveja ficou bacana, top. Ó, vocês veem o que eu tô falando. Muito legal. Que é pra vocês acessarem o canal, seguir a gente e curtir os vídeos. Que a gente é muito legal. E, mano, se você quiser também curtir moto, eu tô falando de moto. Siga lá o nosso Instagram, casal e duas motos. A Fernanda e eu pilotando a motocadela e eu, a minha. A gente é fera. A gente gosta de vocês. Vocês têm que gostar de nós também. E vamos tomar umas brejas juntos. Beleza? Eu não sei mais o que falar, porque eu tava enrolando lá, tô enrolando aqui. Segue a gente aqui. Foda-se. Tá dizendo legal pra caralho. Comenta, curte, compartilha. E da próxima vez, liga a porra do microfone, Hélio. Porque esse é um jumento que esquece de ver se o microfone tá ligado. E agora tem que ficar falando coisas que você nem lembra o que que é para que as pessoas fiquem ligadas até o final do vídeo. Beleza? Curtam aí, moçada. Muito obrigado e desculpa a bagunça dessa nova abraçagem bagunçada. E até a próxima abraçagem bagunçada. Se tudo correr bem, com menos problema de gravação e edição. Valeu? Um abraço, queridos. Até mais. Tchau, tchau.